Por causa do Santo Evangelho Por causa da Tua justiça A luta e a busca por libertação Teu servo, Padre Zé, que é Cristo da Sua vida, o meu e a missão Se Cristo quer servir-se de mim De modo algum poderei recostar Vou servir-no em missão Das irmãs e aos irmãos O mestre vou testemunhar Eu quis ser o servo dos pobres Da simplicidade, viver e amar Sonhando por ir a justiça Que Cristo Jesus me ordenou semear Se a terra é criada pra todos Me dói ver os pobres morrendo sem ar Indígenas, migrantes e centenas Irmãos da conquista por não sonhar Cristo quer servir-se de mim De modo algum poderei recostar Vou servir-no em missão Mas com seu brilho é que Deus com seu brilho é que vim semear Se minha vida, irmãos, nos pertence Também minha morte, irmãos e irmãos Se Cristo quer servir-se de mim De modo algum poderei recusar Vou ser vivo em missão, mas em mãos aos irmãos O mestre vou testemunhar O sangue é a essência da vida, criada por Deus, é dom precioso Com ele banhaste esta terra, recundando o santo chão do Mato Grosso Teu corpo voltou a teus pais, a Itália Sagrada, tua terra natal A morte foi só um momento, a vida é que vence pra sim e afinal Se Cristo quer servir-se de mim, de modo algum poderei recusar Vou ser vivo em missão, as irmãs aos irmãos, o mestre vou testemunhar Com a vida doada brotaram sinais do Teu reino, esperança, alegria Projeto Padre Ezequiel, no momento aos pobres, mais cidadani Escolas, famílias, agrícolas, sévios, romarias e assentamentos E Ezequiel é presença bem-viva, na luta do povo e nos movimentos Se Cristo quer servir-se de mim, de modo algum poderei recusar Vou ser vivo em missão, as irmãs aos irmãos, o mestre vou testemunhar O mestre vou testemunhar